Olá, alunos do sexto ano! Nesta videoaula de número 27, nós vamos aprender sobre números primos entre si e propriedades do MDC e do MMC. Vamos lá, galera. Nós já conhecemos os números primos, né? Agora, vamos entender o que significa números primos entre si. Veja o exemplo aqui do 9 e do 8. Eles descobriram que eles são primos entre si. Mas por que isso? Porque os divisores de 8 estão aqui. É o 1, o 2, o 4 e o 8. Os divisores do 9 são apenas o 1, o 3 e o 9. Percebe que eles não têm quase nenhum divisor igual? O único que ele tem igual é o 1 que está aqui e o 1 que está aqui no conjunto do 9 também. Quando isso acontece, que apenas o 1 é divisor comum entre dois números, nós dizemos que eles são primos entre si. Então, está aqui embaixo para vocês. Quando dois ou mais números têm apenas o número 1 como divisor natural comum, estes números são chamados de números primos entre si. E além dos números serem primos entre si, o 1 será o divisor comum entre eles. Então, ele vai ser o MDC entre estes dois números, ok? Uma outra forma de verificar é quando eu decomponho os números. Então, eu fiz lá o 8, deu 2³, o 9 deu 3². Eles não têm números primos, olha só, que são comuns. Aqui é o 2, aqui é o 3. Quando isso acontece, o MDC só pode ser o número 1. Aqui tem um outro exemplo. Agora, entre 11 e 35, o MDC também deu o número 1. Então, significa que eles são primos entre si. Agora, nós não podemos confundir de maneira nenhuma os números primos com números primos entre si, porque eles significam coisas diferentes. Os números primos, eles são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Agora, os números primos entre si, significa que eles têm apenas um divisor comum, que é o número 1, tá bom? Então, não pode confundir isso. Então, vamos ver um exemplo aqui. O 7 é número primo. Agora, 7 e 12 são números primos entre si. Aí, no número 2. Números que são primos entre si não são necessariamente primos individualmente. Por exemplo, o 8 e o 9, eles são primos entre si, mas os números 8 e o 9, eles não são primos. O 8 não é número primo e o 9 também não é número primo. Por isso que não pode confundir uma coisa com outra, tá bom? O 11 e o 11 e o 35, eles são primos entre si, mas o 35 não é primo. Apenas o 11 é número primo, né? O 35 não é número primo. Ele é divisível por 1, ele é divisível por 5, ele é divisível por 7. Então, ele não é primo. Dois números naturais consecutivos são sempre primos entre si. Então, vamos ver. 11 e 12 são primos entre si. 124 e 125 são primos entre si. Tem uma outra observação importante. Dois ou mais números primos diferentes quaisquer são sempre primos entre si. Então, 13 e 23 são primos entre si, porque ele só tem o 1 como divisor, como o MDC. Comum, né? 41, 47 e 59 também são primos entre si. Considere os números A e B como sendo primos entre si. Se o número natural qualquer for divisível por A e também por B, ele será divisível pelo produto de A e B. Então, vamos lá. Num exemplo numérico, com letra, é bem difícil para vocês, né? Se um exemplo for... Se um número for divisível por 8 e por 9, então, ele será divisível também por 72. 8 vezes 9, ó, é o produto de 8 vezes 9, é o 72. Essa última observação, ela faz a gente lembrar do critério da divisibilidade por 6, porque a gente pode analisar o número que é divisível por 2 e por 3, e aí ele vai ser divisível por 6 também. Lembra lá da regrinha do critério da divisibilidade? Então, essa regra, ela faz a gente lembrar um pouquinho sobre aquilo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do MDC e do MMC. Já estudamos o MDC e o MMC. Agora, vamos ver algumas propriedades, como comutativa, associativa, que nós já vimos em outras operações. Agora, vamos ver agora de acordo com o MDC e o MMC. A primeira propriedade é, considere os números naturais 6 e 14. Decompondo esses números em fatores primos, a gente chega no número 6, a gente vai decompor em 2 vezes 3, e o 14 em 2 vezes 7. Com base nessas decomposições, a gente pode determinar o MMC e o MDC de 6 e 14. Então, o MMC entre 6 e 14 vai ser 2, 3 e 7. E eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Esse é o MMC. Agora, o MDC entre 6 e 14, o único comum que eu tenho é o 2. Então, só será o número 2. Agora, 6 vezes 14 é 84. Em contrapartida, o MMC de 6 e 14, o MDC de 6 e 14, vezes o MMC de 6 e 14. Então, eu peguei os resultados. Então, é o 2 vezes o 42. Então, 2 vezes 42 é igual a 84. O que ele quer dizer com isso? Que o produto do MDC com o MMC é a mesma coisa que multiplicar os dois números. Se eu multiplicar 6 vezes 14, dá 84. Se eu multiplicar 2 vezes 42, também vai dar 84. Então, é igual, o produto do MDC e MMC é igual ao produto dos dois números. Então, ele vai ser o máximo divisor comum. O MDC entre A e B, vezes o MMC entre A e B, é a mesma coisa que multiplicar o A e B. Agora, a segunda propriedade. Dados dois ou mais números diferentes de zero, se um deles for múltiplo dos demais, esse será o MMC entre eles. Então, vamos ver um exemplo numérico para vocês entenderem. 15, 30 e 60. O 15, se eu fizer 2 vezes 15, não dá 30. Se eu fizer 2 vezes 30, não dá 60. Então, esses números aqui, eles são múltiplos. E se eles são múltiplos, conclui que o MMC vai ser o maior deles. Então, retomando um pouquinho, quando os números são múltiplos, o MMC será sempre o maior. A terceira propriedade indica que, se multiplicarmos ou dividirmos todos os números por um certo número, o seu MMC será multiplicado ou dividido por esse número A. Então, vamos ao exemplo numérico. Vamos determinar o MMC de 6 e 8 por meio da decomposição simultânea. Então, vocês já sabem fazer a decomposição simultânea. Vai dar isso aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Então, é 2³ vezes 3, que vai dar 24. Agora, multiplicando 6 e 8 por um número natural, como, por exemplo, o número 2. Teremos 12 e 16. Fez 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. Calculando o MMC entre 12 e 16, vai dar essa decomposição aqui. 1, 2, 3, 4, com esse 2 que eu multipliquei ali. O que ele quer dizer com isso, então? O MMC de 6 e 8 é 24. O MMC de 12 e 16, que é o dobro, é também o dobro, é 48. Um outro exemplo numérico. É entre 4 e 6. O MMC entre os dois é 12. Então, qual deve ser o MMC entre 20 e 30? Quanto foi multiplicado ali? Para 4 e para 20, foi multiplicado 5. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 5, 30. Então, esse aqui é o quíntuplo desse aqui. Então, 5 vezes 12 deveria ser o MMC entre 20 e 30. Então, se eu fizer a decomposição do 20 e 30 simultânea, vai dar a mesma coisa que 5 vezes 12, que é o meu 60. Vou parar por aqui, galerinha. No chat, eu e a Prodiana tiraremos as dúvidas. E vocês vão fazer os exercícios que a Prodiana e eu pedirmos no chat. Mas a gente tira dúvida tudo lá no chat, tá bom? Beijos e bye bye!